Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui ao vídeo do canal e hoje nós vamos descobrir juntos no episódio 3 do English Treta Quem é melhor? English in Yourself, da teacher Lilian, ou English in Brazil, da teacher Karina? Brasil! Vamos a partir de agora! Ficou boa minha pronúncia assim pessoal? Ficou Brasil? Lembra do supla, japa, japa girl? Mas chega de delongas que eu sei que vocês não querem ver aqui minha pronúncia porque tem gente muito melhor aqui no YouTube que faz isso do que eu Eu sou o Neto Simões, o maior xereta de curso online de inglês, não sou fluente, sou um aluno ali entre básico e intermediário Cada nível que eu faço, galera, eu vou parar de fazer teste de nivelamento nas plataformas porque eu estou analisando várias plataformas aqui que vocês estão me indicando E já já vai vir muita coisa aí, eu estou gravando esse material, mas cada teste que eu faço eu vou regredindo Eu era intermediário, passei para o pré-intermediário, ontem eu fiz uma plataforma que era básico, então eu vou até parar de fazer esses testes aí Mas eu sou um aluno, sempre falei, deixei claro isso para vocês aqui, eu sou aluno, não sou fluente, não sou teacher Então as minhas análises aqui, os meus reviews são sempre sobre a ótica de aluno Então se você gosta desse conteúdo, é útil para você, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha Que você ajuda bastante aqui a gente crescer, a gente acabou de bater a marca de mil inscritos, muito obrigado pela confiança de vocês E vamos lá para, sem mais delongas, eu estou com a minha colinha, galera, porque o episódio já foi gravado, como eu sempre faço Eu uso a plataforma durante alguns dias, ele já está gravado, só para não esquecer nenhuma informação aqui Você que nunca viu nenhum episódio do English Treta, vou te explicar os quatro quesitos que eu analiso na plataforma Se você quiser, eu vou deixar aqui, quiser ver, eu já analisei no English Treta, Open English vs English Live Rave Carneiro vs Mayro Vergara, a gente tirou lá se o Rave copiou o Mayro ou não, foi um episódio muito legal de fazer E hoje vamos trazer aqui duas divas, duelo de divas, coloca aí uma música de diva Porque a gente tem duas teachers feridas hoje, tem canal no YouTube, muito legal, eu gosto muito das duas De um lado, aqui, Lilian Bittencourt, senhoras e senhores, aplausos, por favor, aqui para a teacher Lilian Bittencourt do English, Yourself, ó, estou melhorando, hein Ela parece a cara, Nathan, bota aqui, por favor, no lugar de super-heróis A cara da Ivete Sangalo, galera, muito parecida E do outro lado, a doutora em linguística, muito respeito, hein, galera Muito respeito, senhora Karina Fragoso do English in Brazil Então hoje nós vamos ter o duelo delas aqui A Karina, a gente podia fazer um meio que Ivete contra a Cláudia Leite aqui, né Morena contra a Loira aqui, né, que tem essa rivalidade que eu nem sei se procede isso Mas a Karina é a cara da Vanessa Camargo, bota aí, Nathan, é a cara da Vanessa Camargo Então vai ficar Ivete Sangalo contra a Vanessa Camargo Mas vamos lá para os quatro critérios que eu analiso, quais são os quatro critérios Primeiro critério, da contratação Foi tudo bem na contratação, de forma transparente, sem nenhuma cláusula pegadinha e etc Foi tudo bem? Beleza, primeiro critério Segundo critério, usabilidade e design O que é isso? Você foi lá, passou seu cartão, comprou o curso Mas aí, você foi usar, a plataforma é horrível A usabilidade não é muito amigável Cara, você se perde na plataforma, ela não é muito prática Aí você acaba desanimando porque você não consegue usar Então eu sempre falo que tem que ter baixa barreira de entrada Tem que ser fácil usar a plataforma Por quê? Aí fica mais democrático Pessoas de mais idade podem usar Pessoas que não tem muito conhecimento, muita familiaridade com plataformas podem usar Então eu vejo a usabilidade e o design, né, pra ver se é uma plataforma Não é, eu falo até no episódio que não é um concurso de beleza Mas tem que ser um design atraente pra te engajar, pra te chamar atenção Ok? No terceiro quesito aqui, eu analiso o formato do conteúdo E eu sempre deixo avisado que como eu não sou fluente, não sou professor Eu não analiso o conteúdo, eu não entro na parte da grade curricular, gramatical, nada disso Eu analiso o formato como um aluno Aquilo é atraente? Eu aprendi com aquele formato? Foi boa a minha experiência como aluno? Esse é o terceiro quesito E o quarto que é a parte do cancelamento O que é isso? Você pode, todo curso online, ter um prazo aí de pelo menos sete dias Que você pode usar a plataforma e se você não se adaptar Você cancela com devolução integral dos valores Então a gente analisa como é essa relação Se eu não me adaptar, se eu tiver que cancelar Como é esse cancelamento, esse pós-venda, a relação do consumidor com a empresa Se as coisas não derem muito certo Então são esses quatro critérios que a gente vai ver no episódio hoje Do English Tretá Primeiro critério, já vamos começar aqui Antes da gente ir lá pra gravação do episódio Porque eu já gravei esse episódio Vocês vão ver que eu não tava com o cenário pronto Parte de contratação Parte de contratação é o seguinte Eu não analiso o preço, tá galera? Porque isso é muito relacionado É muito pessoal Então eu não entro se o curso é barato ou não Eu não entro nesse quesito Eu não quero entrar nessa esfera Eu vejo como é a parte de contratação Nesse primeiro quesito O primeiro voto vai pra English Yourself Por quê? Porque é o seguinte As duas tem um modelo de comercialização dele De venda do curso muito parecida Que é através do que chama no mercado de lançamento O que é lançamento? Elas fazem uma semana no inglês Te dão bastante conteúdo Acho muito interessante essa estratégia E durante um período elas deixam as vendas abertas Depois fecha a turma Acabou, você não consegue comprar As duas fizeram o mesmo procedimento Muito bem feito, por sinal Porém, no da Karina E como aqui eu tenho que pegar por detalhe, galera Pra dar o desempate Porque elas são muito parelhas Vocês vão ver que é muito parecido Da Karina, o preço do vídeo No discurso dela E na hora de passar o cartão Estavam diferentes Então ela falou um valor mais barato E na hora de passar o cartão Era mais caro Foi um erro da equipe Eu até entrei lá no suporte Eles falaram que foi um erro Tiraram o vídeo do ar Mas erraram nisso Então, por questões de desempate aqui A teacher Lilian Bittencourt Sai na vantagem aqui No primeiro quesito de contratação Transparência na contratação Não que a Karina não foi Eu sei que foi um erro E errar faz parte Mas aqui a gente está analisando O critério da experiência de contratação Na hora que eu fui passar o cartão Outro valor Eu fiquei um pouquinho frustrado Então, vai pra Lilian Bittencourt Agora, nós vamos lá Pra plataforma Agora sim a gente pode ir pra plataforma Que é a plataforma em si, né Que é o famoso lá Design e usabilidade Então, novamente Te convido pra você ir ver O review dessa plataforma Completo que eu fiz Vou deixar o link aqui na descrição Eu já dei minhas críticas Sobre essa plataforma Eu não gostei muito Aqui você não pode minimizar Que nem esse módulo 2 Está todo aberto aqui, ó Eu não posso ter uma setinha Que minimizar, por exemplo, né Enfim, não gostei muito Da usabilidade Principalmente do design A usabilidade até que é bem simples, né Mas eu não gostei muito Do design da plataforma Em relação a isso A Investing Brasil Já tem uma plataforma mais bonita, né Mas aqui não é concurso de beleza Vamos ver a usabilidade A usabilidade dela Ela é também muito simples, né Tem temas de usabilidade As duas são muito parelhas Se você analisar só a usabilidade Eu acho que a Karina Tem uma leve vantagem aqui Tem uma leve vantagem, né Mas também não é assim Cara, seria empate Se for só usabilidade Seria empate Mas como é usabilidade E design Aí no design A Karina desempata Aí ela é uma plataforma Na minha opinião Isso é pessoal, né galera Às vezes você está vendo o vídeo aí Discorda de mim, né Mas na usabilidade Na parte de design Eu prefiro o English in Brazil É uma plataforma própria Aqui dá para ver que é própria Enfim A Karina empata Então na usabilidade E design Com a Karina Certo? Então vamos lá Recapitulando Lilian saiu na frente Na contratação Deu tudo certo 1x0 Agora a Karina foi Empatou Porque a plataforma dela A usabilidade É muito parecida Tem uma leve vantagem Mas a maior vantagem dela É o design E para quem é visual Como eu sou Já falei em outros vídeos aqui O visual conta muito Para você engajar Com a plataforma Vamos para o terceiro critério Que é o formato do conteúdo E aí no formato do conteúdo Nós temos aqui Um formato muito parecido Para não falar idêntico Qual que é o formato Da Lilian Eu vou tirar aqui As lições Que tem essa sketch Porque tem algumas lições Que tem umas sketch Aqui Que são os vídeos De dois minutos Eu vou pegar aqui Formato de conteúdo Como que é a lição Da English Yourself Da English Yourself Aqui Tem algumas Que tem algumas sketch Mas a maioria é essa aqui Você tem um diálogo Que você vai ouvir Vou colocar um trechinho Para vocês Rideki e Mariana Step into his apartment This is where I live Você ouviu lá Quatro segundinhos Você vai Vai passar por todo Esse diálogo aqui Do Rideki com a Mariana Aí você vai Para a videoaula Da Teacher Liga Aqui que tem onze minutos Você vai para a parte De vocabulário Tudo que foi falado No primeiro listening Que eu coloquei Do diálogo Está aqui Aí você ouve de novo Você pode ouvir Aí você vai para a gramática Que é um PDF Que você pode baixar Gramática PDF está aqui Ótimo Beleza Com a explicação Nessa aula foi Subject pronouns E possessive adject Cara isso aqui Putz bicho Isso é tão básico E a gente esquece Para caramba E exercícios Que aqui os exercícios Vou colocar aqui Refazer para vocês verem Eu tenho que colocar A resposta certa Aí você vai E coloca A resposta certa E coloca aqui Verificar Se você colocar A resposta errada Vou colocar aqui O Rdei Vou colocar esse aqui Que está errado Aí ele Opa Quem são esses? Aí você tem que colocar A resposta certa Você não consegue avançar Enquanto você não colocar A resposta certa Então ela dividiu em Diálogo Videoaula Vocabulário Gramática E exercícios Vamos para a Karina agora Para a gente ver um negócio Olha como está dividido aqui Diálogo Mesma coisa Vou soltar aqui para vocês Diálogo Você pode até colocar aqui Para traduzir Ele traduz Aí você tem aqui Outro diálogo Ok Aí você tem o vídeo É a mesma sequência Galera O vídeo Então aqui Vai ter uma aula de 21 minutos As aulas são mais longas Aí você tem o Infobox O que tem no Infobox? Vocabulário e gramática Então é exatamente A mesma sequência Olha só Não estou falando que Ninguém copiou ninguém não Mas está muito parecido Muito parecido A vantagem é que a Karina Ela acrescenta informações Essas aqui Por exemplo Aqui ela está falando Sobre a profissão Ela colocou Um monte de profissão aqui Então ela coloca mais informações Eu vou até soltar uma profissão aqui Que vocês adoram Que todo mundo um dia Quer ser Esse aqui Politician Mas beleza Aí você tem a parte de gramática A gramática A gramática O formato da Lilian É mais legal Porque você baixa um PDF Aqui você vai para Frases usadas Que é exatamente Esse vocabulário aqui Exatamente É muito parecido E aí você vai para Notas culturais Que eu acho que O diferencial é da Karina Que ela em algum Determinado momento da aula Ela explica Algumas questões culturais Então por exemplo Lá nos Estados Unidos Você for falar Tchau, é muito normal No Brasil Você quer abraços Beijos, etc Lá não Lá não tem essa Você não vai mandar Kisses e hugs Você vai falar See you Então Ela explica isso A Karina Eu achei bem legal Cara O formato de conteúdo É muito parecido É muito parecido A plataforma aqui Então o que eu vou fazer Aqui para desempatar Eu vou desempatar Numa crítica que eu já fiz No meu vídeo De análise da English Yourself Que eu acho as aulas Da Teacher Lília Muito rápidas Elas tem algumas aulas De 5 minutos 7 minutos 10 minutos Da Karina Tem 21 minutos Ela aprofunda um pouco mais Então como tem que desempatar No formato de conteúdo E não no conteúdo em si O formato A estrutura do curso É muito parecida É muito parecida Só que o formato Eu vou desempatar Por conta disso Por conta das questões Do curso Da Karina As aulas delas Eu senti que ela Aprofunda um pouco mais Mas Mas Para fazer justiça Aqui a Teacher Lília Se você é um avançado Por exemplo Você assina da Karina Você não tem liberado Todos os módulos Então assim Logo no começo Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui Logo no começo Para quem é Intermediário e avançado Ela começa com os conceitos Bem básicos E galera Bem básicos Tá Se você é intermediário E avançado Deixa eu compartilhar Aqui com você Ela vai Distribuindo aos poucos O conteúdo Ela está só com um liberado Falta 14 aulas Para você concluir Ela vai liberar o 2 O 3 O 4 Fazendo justiça A Teacher Lília Se você é avançado Intermediário Cara Você já vem para cá Você já vem para cá Para o avançado Você não precisa Um avançado Ou intermediário Ficar vendo aula De verbo to be Como tem que ficar Aqui no English in Brazil Então é bom fazer justiça Porque eu estou analisando Como eu Eu sou um aluno Do intermediário Para intermediário Então para mim Isso não fez muita diferença Mas para o aluno Um pré avançado Um upper intermediate Ou um avançado Cara Vai fazer diferença Então deixa claro Aqui Que são custos Muito parelhos Então gostei bastante Então recapitulando Contratação Ficou para a Lilian Segundo Design e usabilidade Carina Terceiro Formato de conteúdo Uma leve vantagem Carina E agora O último critério É do cancelamento Ou seja Eu vou usar mais um pouquinho Aqui a plataforma E vou pedir o cancelamento Com o estorno 100% do valor Para as duas Vamos ver como isso acontece Se é sem burocracia Se é fácil de fazer E aí eu volto E conto aqui para vocês Fechou? Beleza pessoal Então vocês viram aí Que a Carina Virou o jogo Virou o jogo Porque no design Usabilidade Usabilidade muito parecida Mas o design Da Carina Me agradou mais E também no formato De conteúdo Para ela ter um pouquinho Mais de profundidade Na aula Uma aula de mais de 20 minutos Eu gosto muito dos exemplos Que a Carina dá Ela é muito prática A didática dela É muito boa Da Lilian também Mas pelo fato Dela aprofundar E também uma coisa Que depois Usando a plataforma Eu gostei muito Foram alguns exercícios Que ela chama De Real English Que através de música De vídeo no YouTube Gostei Então o formato da Carina Levou a melhor Ela virou o jogo 2x1 para a Carina Fragoso E agora vamos Para o cancelamento E agora Seguinte As duas dão 15 dias De garantia Como eu falei Por lei tem que ser Pelo menos 7 As duas dão 15 Então muito bom Garantia estendida Daí para 15 dias Mas No cancelamento da Lilian Foi tudo bem Mandei o e-mail Eles mesmos cancelaram Me mandaram Uma pesquisa de satisfação Deu tudo bem Da Carina Eu tive que fazer O cancelamento direto Pela Hotmart Então A própria equipe da Carina Não faz o cancelamento Então você tem que Pegar o código lá Que veio no e-mail De transação da Hotmart Entrar na Hotmart Fazer o cancelamento Aguardar Você tem até 10 dias Para responder Assim A agilidade da Lilian No cancelamento Foi maior Mas isso não quer dizer Que o cancelamento Da Carina Também não funcionou Está lá registrado Estou aguardando Só o estorno do cartão Que até a data de hoje Não foi feito Mas está confirmado O cancelamento Então acredito Que não vai ter problema Então aqui Galera Para deixar aqui Para vocês desempatarem Vamos lá Vocês desempatam Nos comentários Porque o cancelamento Da Lilian Foi um pouquinho mais fácil De fazer Mas a da Carina Não teve resistência O suporte das duas É muito bom Tanto da Carina Quanto da Lilian Então assim Achei muito emparelhado Mas eu vou dar Minha opinião final O que eu como aluno Senti Eu falei no episódio Vocês viram Que o fato da Carina Limitar o acesso Aos outros conteúdos Para quem é um avançado Eu acho que tem Um sério problema ali Mas na Carina também Outra coisa Que elas são Bem lado a lado A Lilian dá Um pacote De 10 horas 10 aulas De 30 minutos No curso dela A Carina Deu um pacote De 3 meses De aula de 15 minutos No Cambly Que ela tem uma parceria Então assim São cursos Muito parecidos Então Vai ficar a critério De você A critério de você Você vai lá O que você escolher Vai estar bem escolhido Porque eu gostei Dos dois cursos Então vou deixar Para vocês Desempatarem nos comentários Porque para mim No cancelamento O meu voto seria Para a Lilian Muito mais fácil Então acabou empatado Coloque aí nos comentários Quem você vai De Ivete Sangalo Lilian Bittencourt Ou de Carina Fragoso A Vanessa Camargo Mas como eu falei As duas fazem Um ótimo trabalho Gostei dos cursos Das duas Eu recomendo Se vocês se identificarem Com o formato delas Etc Pode ir Porque eu gostei muito Galera Espero que vocês tenham gostado Coloquem Continue sugerindo aqui Quem você quer ver Aqui no canal Que eu já estou Alimentando lá a planilha E estou contratando Calma galera Tem que ir devagar Porque o limite Do cartão já já É só curso de inglês Porque assim Eu cancelo Mas tem um tempo De estorno Tem alguns cursos Que eu estou ficando Então assim Vamos na manhã Mas eu estou fazendo Não quero Não é Hashtag Me patrocina Porque se você Me patrocinar Se algum curso Patrocinar Talvez eu perca Justamente Essa isenção Aqui De falar Se eu gosto Ou não Do curso Então não tem Patrocínio Ok Mas valeu Espero as sugestões De vocês Deixe aqui O seu curtir E até o próximo episódio Um abraço